Vocês não estão preparados! Quer dizer, estão porque leram a capa do vídeo. Sim, o Estúdio M4 Transforma está de volta. Pega o maldinho de pipoca e vem comigo! Era uma vez um canal no YouTube que fazia transformações de ambientes com mil reais. Aquele canal é esse aqui e a pessoa que fazia as transformações sou eu. Mas a década era aquela que já passou. Era outra década, outra vida. Outros mil reais. Que hoje os mil reais daquela época não tem a menor condição de fazer mais nada com eles hoje. Outra coisa, a coluna que eu tinha também não lembro mais como é que era. Porque também não tem mais aquela coluna pra eu mesma fazer as coisas. Entende? Então a gente está numa outra realidade. Mas, assim como vocês, eu tenho muita saudade do Transforma. E aí, este ano eu falei esse ano é a hora de voltar o Estúdio M4 Transforma. Vamos transformar ambientes. Começamos por onde? Minha própria casa! Obviamente! Por quê? Porque eu sou uma pessoa que tem um ciricutico e a cada dois anos, três, eu mudo a decoração da minha casa. Inclusive a proprietária, Alícia, veio me falar assim Mira, eu nunca vi uma pessoa que gosta tanto de mudar igual você. Porque sim, este apartamento não é meu e sim, todas as mudanças que eu invento aqui, ela aprova. Lógico, que a dana é doida. Efetivamente, gente, o que a gente fazia lá em 2018 não é mais possível fazer hoje. A gente transformava os ambientes, eu nunca falei reformável, eu sempre usei a palavra transformava. Por quê? Porque a gente realmente transformava a decoração dos espaços com muito DIY, sem pagar a mão de obra de ninguém, que mil reais era de material, todo mundo trabalhava de graça no Transforma. E hoje a gente tem uma outra realidade, não só da grana, como do físico, como da disposição. Tá? Então a gente realmente não tem mais como fazer aquela estrutura. Para o novo Estúdio M4 Transforma, a gente também tem todo o passo a passo e a gente também tem toda a grana que a gente gastou, meu amor. Isso aqui faz parte da alma do espírito do Estúdio M4. Porém, nada de negócio de dois dias. Aqui a gente está trabalhando com a cor do quatro meses mesmo. Comecei em dezembro, terminamos agora. Para você ver o quê? Senta aqui para a gente conversar. Para você ver que com o planejamento, você não precisa fazer as coisas do dia para a noite, ou da noite por dia. Você pode se planejar, executar aos poucos e quando dá, você compra o puff que estava faltando. Uma outra coisa muito importante. A gente não vai ter um vídeo atrás do outro. Vai ter outros. Já estamos preparando, já estamos produzindo. Mas a gente vai, de repente, soltar um transforma aqui. Um outro acular. Porque eu não tenho mais estrutura física para fazer isso numa talagada só, não. Talagada. Se você não conhece essa expressão, é de uma vez só. Tá? Então vamos lá, sem mais delongas. Estúdio M4 Transforma, minha casa. Primeiro passo para a gente fazer uma transformação no espaço é o quê? É ter um planejamento. Nesse caso, de uma transformação decorativa, não precisa de um projeto. Basta uma consultoria. E aí, o que eu fiz? Uma consultoria com o Estúdio M4. Sim, meu anjo! Não é porque é para mim que eu não fiz a consultoria. A única diferença é que eu tenho um desconto DDD dentro do Estúdio M4, que é o desconto da dona. que me garante vitaliciamente 100% de desconto em todos os produtos do Estúdio M4. Então eu não precisei pagar os R$950,00 que você, se quiser contratar o Estúdio M4, vai precisar pagar para a sua consultoria. Inclusive, o WhatsApp está na descrição do vídeo, fica a dica aqui para você. E você fica comigo até o final do vídeo porque vai ter tour. Mesmo que você ainda não esteja entendendo exatamente o que está acontecendo, não se preocupa não. A gente vai... Vou trazer vocês ali da porta até a varanda. Fica tranquilo, fica comigo. Esta sala já foi efeito de vídeo aqui. Vocês já viram eu e a Alice transformando essa sala há uns priscas eras atrás. E eu já não aguentava mais. Estava cansada, queria uma coisa um pouco mais sofisticada, queria mudar o layout da minha sala, que não funcionava tão bem, eu não gostava tanto. Foi por isso que eu resolvi modificar as soluções aqui. Mas veja, mudei pouquíssimos móveis. O layout foi a maior modificação que a gente teve e com poucas soluções você vai ver a transformação que um bom arquiteto é capaz de fazer. Esse pessoal do Estúdio M4, menino, se você quiser, depois eu te passo o contato. Primeiro dia de trabalho é o quê? A gente já vai atacar logo o que é difícil. Eu aproveitei que eu estava de recesso, chamei a galera aqui da JO Concretiza e a gente foi fazer novas tomadas e pintura, porque, meu amor, uma boa transformação sem pintura não é bom, não vai funcionar. Por três dias, a JO Concretiza ficou aqui em casa. Já no primeiro dia a gente já resolveu essa bagunçaiada toda aí, já colocamos duas tomadas a mais que já estavam previstas na minha consultoria, acrescentamos os pontos de fita LED porque é óbvio que eu ia trazer uma fita LED para esse espaço e a gente começou a pintura. A pintura aconteceu por mais dois dias e a pintura significava o quê? Significava tirar aquele cinza que eu tinha antes, reparam no cinza, já não aguentava mais, por mais lindo que seja, não estou dizendo que não é bonito, estou dizendo que não aguentava mais, só essa informação que eu tenho para te dar. A outra coisa que a gente precisava fazer era eu trazer um outro cinza, que eu sou dessa, cimento queimado, mas olha só que a Camira aqui é sagaz, precisa de material, tenho algumas coisas ainda da obra do Estúdio M4 e a Mira faz o quê? A Mira vai lá e pega tudo que tinha de resto de obra do Estúdio M4 para aproveitar, porque a gente também aqui não está rasgando dinheiro não. Sobrou um galão inteiro de cimento queimado. Você acha que eu vou comprar o que a gente usou aqui, né, ó? Você acha que eu vou comprar outro? Não, chama sustentabilidade. E sobrou um monte de restos. Também vou aproveitar todos os restos. Vamos embora. Mas eu não escapei de ter que comprar material básico, tá? Veja que delícia. Comprei conduíte, fio, gesso, lata de tinta, caixinha de tomada, tomada, massa corrida e fita crepe. 350 reais, tá bom pra você? Pois é. Então a primeira já foi. Muito bem, com um novo layout da sala e já um aspirador de pó no espaço, seguimos aqui. E aí fica a dica pra você. Não é porque vai fazer uma baguncinha que não vale a pena a modificação. Dependendo do tamanho da modificação, da transformação que você vai fazer, você não precisa, meu anjo, se mudar do apartamento. Ao mesmo tempo, você não precisa deixar de fazer porque vai fazer uma sujeirinha. Deixa tudo ali protegido, deixa o aspirador de pó em punho, vai aspirando o tempo inteiro, enlouquecidamente, porque não vai dar ruim, vai dar bom. É um dia de caos para a vida de alegria. Finalizamos essa parte básica da sujeirinha e da pintura e eu paguei 950 reais por esse trabalho. Já vai anotando aí na sua caderneta, mas a Alicinha vai colocar aqui junto pra você pra você não perder as contas. Segundo passo foi instalar as prateleiras novas da minha casa que fizeram toda a diferença para o meu painel de TV, que não é painel, é pintura, mas a gente faz um fechamento como se fosse painel com as prateleiras. Prateleira enorme, prateleira grande, prateleira que dá trabalho de instalar, prateleira que tem que ter uma lighthouse pra ajudar a gente, prateleira que passa um dia inteiro pra instalar, que eventualmente pode até ter um ajustezinho, porque teve que voltar e terminar de ajustar, porque quando a gente instala uma prateleira em quina, a gente tem que cruzar os dedos pra que a parede esteja em esquadro, mas às vezes não tá, e aí às vezes tem que voltar e instalar de novo. O eletricista Cleito, querido, beijo pra Cleito, teve que voltar aqui com as prateleiras instaladas pra colocar a minha fetinha LED, mas isso eu não vou mostrar pra vocês agora, porque eu quero mostrar pra vocês no tour, inclusive como é que faz pra acender a minha fita LED que foi instalada na prateleira que não tem interruptor por perto. Como será? Mas deu tudo certo no final, ficou lindo, e na sequência eles trouxeram também o meu rack novo. E com isso nós tivemos R$ 1.500,00 das prateleiras e R$ 2.500,00 do meu rack novo. Chegou a vez do meu amigo do peito, Rainer! Rainer, que é instalador de papel de parede, veio aqui instalar não papel, mas um adesivo de milhões. Não que ele custa milhões, mas que ele representa milhões. E você tá vendo ele ali ao fundo. Uma das coisas que eu queria trazer para a minha sala nova era madeira. Era possível instalar um painel amadeirado de madeira, de MDF? Era. Mas é caro? E eu tô aqui rasgando dinheiro? Não tô, já falei pra vocês. Então o que que eu fiz? Trouxe o Rainer pra ele instalar esse adesivo vinílico. Olha que escândalo esse adesivo. Ele é um material colante, autocolante, mas que tem que ser feito por equipe que sabe o que tá fazendo, tá? Não vai fazer sozinho na doida aí que você pode fazer uma solução que não vai ficar tão perfeita quanto essa que a gente não vê nem querendo as emendas. E esse material é um material de muita qualidade, com muito mais espessura do que um papel de parede comum e com isso a gente tem mil e quatrocentos reais de material e mão de obra pra transformar completamente essa parede branca sem graça nessa parede amadeirada com cara de rica. Olha a cara de rica aqui. Sejam bem-vindos na minha nova sala. Minha casa tem a seguinte situação. A gente tem aqui, ó, logo na entrada a gente tem essa cara de hall aqui, que é grande demais pra ser hall e pequeno demais pra ser sala de estar. Então, o que que acontece? Eu precisava criar aqui essa sensação de hall, de passagem pra cozinha e aí o que que foi que eu fiz? Marquei esse espaço com uma pintura verde. Olha aqui, ó, a gente traz o verde do Estúdio M4 porque talvez tenha sobrado tinta? Talvez! É o mesmo verde? Uhum! A gente vai ter aqui, ó, uma marcação do hall de entrada com o verde, tá vendo? E aí eu quero chamar a atenção pra um detalhe importantíssimo que o meu toque ele fica tão contente. Presta atenção comigo. Tá vendo essa sombra no teto aqui, ó? Tá vendo essa sombra? Acompanha essa sombra comigo. Acompanha, 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 acompanha! Tá vindo da iluminação na prateleira. Eu faço exercício muitas vezes aqui, ó, estico aqui o tapetinho, faço uma flexão, um abdominal, faço o abdominal olhando esse alinhamento. Ah! Meu dia fica até melhor. Do lado de cá, outra coisa que eu fiz foi mantive o espelho que eu já tinha, que apareceu já nesse canal aqui, ó, desde 2017, só que eu puxei um pontinho de LED que tá acendendo nesse interruptor aqui pra acender uma fita LED. Dentro do espelho tá o driver e aí o que a gente fez foi criar essa instalação pra poder ter um espelho iluminado que inclusive o Antônio disse que é a iluminação mais legal da sala e esse aqui ele ama. Do lado de cá a gente tem um cabideiro porque essa família, a família que anda com bolsa, com... aqui, ó, tá até aberta a bolsa. A família que anda com fralda, a família que precisa de bolsa, então fica aqui. As bolsas da família eu só ando com mochila pra cima e pra baixo, então fica aqui. No dia a dia tem um álcool em gel aqui que eu tirei pra ficar bonito no vídeo. Mas eu quero falar da nossa prateleirona aqui, ó. Isso daqui é uma das coisas fundamentais da minha consultoria pra mim mesma em que a gente vai dar continuidade nessa parede e aí a gente faz toda essa solução ficar muito maior. a sala passa a ficar maior. Por quê? Porque eu começo com essa prateleira lá do fundo e trago ela até aqui. E aí com isso o meu rack que tem só 1,80m não precisa ser gigantesco. Por quê? Porque a própria prateleira faz às vezes de rack. E aí esse aqui, essa gracinha que custou 300 reais no mercado livre, foi 150 cada um, foi a minha última aquisição. Que era por quê? Primeiro, porque eu queria tampar aquela tomada que você tá vendo ali, ó. tampadinha. Segundo, tem criança, né, minha gente? Eu precisava de coisas aqui que a criança não bate a cabeça. Você que já tá olhando pra aquela ponta e querendo enlouquecer, fica tranquila. Fica tranquilo. Helena nunca mais bateu aqui. Foi só uma vez. Pra além dessa prateleira que une essa parede, a gente tem também o bloco da parede como um todo no cimento queimado. Dois motivos pro cimento queimado. Primeiro, amo. Além de eu amar de fato o cimento queimado que tem lá no Estúdio Mi 4 também, ele traz uma sofisticação e ele quebra um pouquinho as outras cores que eu tinha no ambiente. Então fazia todo sentido eu ter um cimento queimado aqui na minha casa também. Temos a fita LED aqui em cima que eu já vou mostrar como é que acende. E aí ela joga essa luz pra cima. Fica uma luz indireta deliciosa. Ainda faz a marcação aqui, ó. Olha aqui o alinhamento de milhões pra o seu coração também ficar feliz igual o meu. Mas eu também joguei uma iluminação pra baixo de tal maneira que eu tenho agora em casa uma iluminação indireta deliciosa pra assistir um Netflix nessa televisão. Pro vídeo tá escuro mas pro Netflix tá delicioso. Agora eu vou te mostrar como é que vai pra acender essa fita LED sem ter interruptor preparado pra isso. Você viu que a primeira coisa que eu fiz foi puxar um ponto de tomada de baixo pra cima pra eu poder colocar a TV aqui no alto num suporte de parede. A propósito, é a única coisa que eu botei a mão na massa pra fazer. Olha que bonitinho. Pedi ajuda pro marido. E aí, além desse ponto de tomada atrás da TV eu trouxe um ponto pra cá que tava o quê? Previsto na consultoria o posicionamento certinho do ponto e outro ponto pra cá. E aí, como é que a gente faz? Aqui em cima olha aqui chegam os fios são esses dois fiozinhos aqui, ó que o eletricista deixou pra mim. Aqui, a gente vai ter o nosso driver que vai alimentar a nossa fita e isso aqui é o interruptor o interruptor bolinha que eu tive que comprar duas vezes porque eu perdi um tudo bom? E aí, ó essa peça ela é instalada direto na nossa marcenaria eu vou ter o driver sempre aqui porque eu não tenho como esconder porque a gente não tem espessura na prateleira suficiente pra esconder o driver mas ele fica aqui, ó escondidinho atrás do porta-retrato ninguém nem vê. Aqui embaixo, meu anjo a mesma coisa olha lá o interruptorzinho aqui também só que a diferença é que a gente colou com uma fita banana o driver pra ele ficar coladinho aqui, não precisar ficar em cima do rack e aí com isso a gente tem a nossa fitinha colada lá na marcenaria ó fazendo toda a iluminação que eu queria eu não continuo o vídeo se depois dessa dica de milhões você não me der um like tá? eu vou sentar aqui e esperar a propósito eu não vou mostrar o sofá porque, meu anjo? porque o sofá de uma mãe tem esmalte no meu sofá não vou gastar mais sete mil reais num sofá pras crianças jogar slime no sofá então eu não vou mostrar meu sofá tá? no dia que eu comprar um sofá novo eu posto no Instagram aí você me segue lá no Instagram esse aqui é o meu rack novo que a Lighthouse fez solução super simples gente ó puxador bolinha com uma portinha aqui tem espaço pros meus livros pra adorno e a gente tem uma dimensão que ele vai ter uma profundidade pequena a ponto de que a gente entra bastante com ele aqui embaixo da prateleira não atrapalha tanto a minha circulação já que a minha sala é estreita e aqui eu vou ter uma dimensão suficiente pra ter uma proporção com o sofá que tá do outro lado o que faz a gente voltar pro nosso puff o puff ele também complementa o rack aqui ó em termos de proporção tá vendo? e traz o tom do marrom que tá presente aonde? tá presente aonde? na minha parede de milhões gente olha aqui ó tá vendo? ele é efetivamente só o adesivo mesmo mas ele tem espessura mais ele é mais espesso do que um papel comum tá? porque ele é de fato um vinílico e aí com isso eu trago a madeira que eu tanto queria pra minha sala com uma cor que tem presença sem precisar gastar os tubos com painel de madeira efetivamente e aí eu aproveitei que eu já tenho aqui um pilar e levei ele até o pilar ó então a gente tá cobrindo o pilar também com adesivo tá vendo? esse quadro maravilhoso eu já tinha mas esse quadro é fundamental pra minha decoração minha gente por quê? porque o verde que tem aqui traz o verde lá de fora traz o verde que eu não tenho tanta planta aqui dentro mas eu quero verde aqui dentro então ele tá presente aqui no quadro que vai fazer uma composição super bonita interessante e assimétrica que eu amo a galera da simetria quer me enlouquecer vai me virar pelo amor de Deus por que o quadro não tá centralizado com o haki? é de propósito é haki na bife que chama esse aqui é de propósito tá? se você tá dando um ciricutico aí já pode colocar nos comentários que eu quero saber esse é um quadro caro porque ele é grande tá? toda vez que você tiver um quadro grande ele vai ser mais caro a propósito se você quiser comprar quadros como este ou como este são de Alice de Holanda que tá atrás da câmera mas você pode comprar pelo Urban Artes o link tá aqui na descrição do vídeo a mesa eu já tinha e já mostrei ela em 1922 quando eu fiz o vídeo primeiro vídeo da minha sala o buffet eu já tinha também que eu comprei quando eu vim morar nesse apartamento o sofá já expliquei pra vocês toda a situação desse sofá onde eu troco onde eu troco mas por enquanto tá funcionando super bem e não é porque eu tenho um sofá que não tá especialíssimo que eu não vou fazer a transformação do espaço e viver muito mais gostoso dentro do meu ambiente dentro da minha sala na minha casa porque a nossa residência o nosso lar tem que ser gostoso gente o espaço agradável transforma vidas acredite em mim a gente muda o humor a gente muda a qualidade de vida a gente melhora o nosso emocional quando a gente tá num ambiente bem planejado bem pensado e no qual a gente tem satisfação de estar e no qual a gente tem pois muito bem o novo estúdio M4 Transforma transforma espaços em 4 meses e gasta 7.500 reais porque não tá dando mas tá sendo dor dia mil reais não teve a jeito gente mas ó valeu cada centavo eu tô extremamente feliz com a minha sala nova agora definitivamente finalizada com o meu puff quero que você coloque nos comentários se 7.500 é muito ou se é pouco ou se era mais ou menos o que você tava esperando e pra você que tá fazendo esse planejamento tem os 7.500 pra gastar mais 950 da consultoria o whatsapp do estúdio M4 tá na descrição do vídeo entre em contato com a gente bate um papo que eu faço a consultoria exclusivamente pra você se você gostou desse vídeo se você não sabia desses valores você já manda este vídeo tem uma setinha aqui embaixo maravilhosa você compartilha esse vídeo com o primo que tá achando que vai gastar mil quanto pra transformar a sala dele já foi-se o tempo não estamos mais em 2018 primo seja bem-vindo o primo da Carla acabou de chegar aqui porque ela compartilhou o vídeo se inscreve no canal vamos ter mais estúdio M4 Transforma por aqui e a gente vai trazendo os vídeos mas toda segunda-feira às 18 horas tem vídeo nesse canal aqui a gente fala de arquitetura de reforma pra você que tá reformando que tem interesse ou que é curioso ou que acha engraçado as minhas piadas embora esse não seja o objetivo do canal 3 ou 4 pessoas bem-vindas 3 ou 4 pessoas que gostam apenas das minhas piadas um beijo vocês moram no meu coração por hoje é só e até a próxima tchau cara de rica não é assim é assim é que eu não sei fazer cara de rica que eu não sou mas serei um dia mas vou continuar eu não sou rica a rica não sorri ela só faz assim mas então aí é que é o problema que um dia eu vou ser rica mas um sorriso ele vai continuar não tem como evitar entendeu ser essa pessoa blazer não vou conseguir nunca